Bom dia meu povo É isso ai galera Uma encostadinha aqui tomar um cafezinho ai Um 0800 ai No grau ouro verde E depois tocar Uma curitiba O pessoal acha uma vaguinha aqui pra encostar O esposto ta assim ó Se você não abastecer Ta tudo cercado ai ó Os cara mete cone em tudo Ou você abastece ou você vai embora Não pode mais Circular dentro do poço não Daqui um dia nem água deixa mais pegar Vou encostar aqui Atrás desse Esse segunheiro ai Fechou Tomar um cafezinho e já vamos embora Tchau 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 Tchau